Fala meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vamos estudar o que é a litosfera. A litosfera é a porção sólida da terra, que é constituída pelas rochas e minerais, popularmente conhecidos como pedras, e a litosfera é representada pelos continentes e ilhas, e também pelo fundo ou assoalho dos mares e oceanos. E é sobre essa camada sólida em que vivemos, que é também chamada de crosta terrestre. Esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.